Aviso, este não pode provocar conversão em delúrio. É conselhado puxar os seus rabos e abrir as suas bocas. Quem saberia que aquele secano rompesse a arma? Ele até foi rápido. Mas eu era mais. Sempre foi. Ele até foi. Ele até foi. Ele até foi. Algo está muito estranho aqui. Não é normal no Romanoff fechar as luzes ligadas. Romanoff, tudo bem? Ah, merda! Eles vão me culpar, de certeza? Fala que eu sou único aqui. Eu poderia cortar o corpo em pedazinhos, mas não, não era o que vais fazer isso. Bem, podia pedir-me por favor a Roy, já que fingi que ele trai-me por ele. Roy é minha opção mais lógica. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Roy é uma pessoa que te faz alguma coisa por ele. Ele sabe sempre como te pagar de volta. E eu não digo isto só nas partes boas, como é a ver. Estás para este lado do mundo? Para saberes temos que falar em privado. Ok. Fala com o mais privado que tu consiga atrás deste carro. Mano, claro, não há problema. Eu preciso de um favor, bro. Tu não queres uma cabela outra vez? A última vez não há muito tempo a crescer. Não, não, não. Nesta vez há alguma coisa séria. O que aconteceu? Mano, encontrei o Romanoff morto. O quê? O que aconteceu? Mano, eu não sei bem. Eu simplesmente cheguei lá. Ele me contratou para uma entrega. Eu fui à entrega, entreguei a encomenda. O gajo tentou-me matar. Eu simplesmente fizia aquilo que era suposto. Defendi-me. E depois cheguei lá servendo morto. Servendo estava morto com um tiro no olho. Deixa-me adivinhar. Precisas de um carro. Como é que adivinhaste? Tudo bem isto não, se tanto de bicicletas. O que é que eu gostei de conseguir ajudar? Mas lembra-te. Ficas muito bem. Não há problema, mano. Eu sei como é que isto funciona. Volte, tchau. Adivinha só. Estão então a tua procura. Merda! Finalmente vou ter resposta para toda esta merda. Não, 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 não. Merda. Bem, perdi-me a grande oportunidade de ter respostas. Pelo menos devo conseguir arranjar um carro, né? Parece que este é um funeral de caixão fechado, mano. Ele teria adorado essa. Ele teria adorado essa. Merda. Ele tinha mesmo de se matar. Pelo menos já não devo um favor ao Roy. Já que ele está morto. Mas é melhor ir pensando num plano antes que isto fique pior. Se calhar tentar sair da cidade de comboio. Um café, se faz favor. Um café, se faz favor. Boa tarde. Notícias de última hora. Um dos temas que marca a atualidade é o homicídio de um sejeito com antecedentes criminais, conhecido como Comanó. O homem foi encontrado morto na sua residência com um tido na cabeça. As autoridades continuam a investigar o caso, contudo já existam principais despeitos no seu cartelho. O comissário pede ainda à população local para entrar em contato com o posto da PSB, caso tenham potência de informação relativamente ao paradeiro dos despeitos. Tão café! Merda, merda, merda. Agora toda a gente saberá da minha cara. Pensa, pensa, pensa. Onde é que me pode esconder? Porque sair da cidade está fora de questão. A polícia já deve estar a fechar todas as cílias para não fugir. Onde é que me pode esconder? O Roy está morto. O Romano está morto. A casa não dá certeza. Então é melhor ir à Ana. Tenho que fazer o que tem de ser feito. Onde uma coisa que quer é acabar por dormir nas ruas com um vagabundo. Lembras-te de mim? Ei, eu já paguei pela encomenda. Eu necessito um apartamento. Por que é que eu te haveria de ajudar? Porque senão os chefes irão saber acerca da tua encomenda. E eu acho que eles não gostariam de saber acerca dela. Ok, mas por favor, podes baixar a arma. Ok, está aí. É um prédio na zona sul, há-se reparar pela porta branca. E é um terceiro andar. Ou seja, não vais ser incomodado pelos vizinhos. Vá, já está. Vá, já está. É uma coisa. Mas na situação que eu estou, não tenho direito de me queixar. Só preciso-me de acalmar. Mas que lhe há de sentir demasiado nesta situação. Esta situação, pelo menos, só fica pior. Eu deveria limpar a arma. É sempre uma boa forma de acalmar a mente. Quem me dera que a vida fosse tão simples como limpar uma arma? Um simples movimento de tirar os resíduos deixados por um longo dia de trabalho. Pelo menos era o que o meu camarada dizia. Um longo dia a tirar o mal da terra e a meter os bons meninos no céu. Eu tenho saudades daquele tempo. Eu fazia o que eu tinha para fazer e chegava a casa com o jantar na mesa. Foi por isso que aceitei o trabalho de carteiro. É só seguir órgãos e esperar até às 19h para chegar a casa e fazer o jantar. Não tenho mais opções. Preciso que aqueles filhos da puta me deem alguma coisa, senão vou ser outro caminhoso morto na rua. Se calhar é inevitável, mas nem penso que eu vou abaixar o altar. Tô? Ei, bro. Sou eu. Então, o precário foi aquele que lhes morto de Romanov. Eu nem deveria estar a falar contigo, sabes disso, né? Eu nem sei realmente o que é que estás a passar, ok? Podemos só nos encontrar. Não sei, bro. É arriscado. Eu não posso ser puxado para uma confusão deste tamanho. És a minha única opção, ok? A Roy está morto. Eu já pedi ajuda a Ana. Estou vivendo em um apartamento dela, mano. Eu não preciso da tua ajuda. Eu não preciso de há tempo de falar. Ok, ok. Amanhã, apartamento. Este. Às 4. Aparece exatamente a essas horas. Exatas. A seguir a esse encontro, não irás poder-me contactar. Ok, ok, ok. Obrigado, mano. Talvez. Talvez. Estou com uma fome do caralho. Meu estômago parece a Terceira Guerra Mundial. E eu sei bem o som da Terceira Guerra Mundial. Foda-se. Olha as horas. Eu devia despechar-me para encontrar com o Didi. Mas não comer ainda caio do lado da rua por causa da fome. Seria engraçado se isso fosse aquilo que me roubaria. Não sei se já acentua aquilo que está a acontecer. Se calhar isso é uma boa coisa. Gostaria de passar-me mais do que já estive. Nunca costumo ter momentos comigo próprio. Como este momento estou sempre lhes entregas. Nunca olho para o mundo à minha volta. Foda-se. Isto é um programa merda. Um papel engenho cantante. Quem pensaria nessa? Quem pensaria nessa? Não sei como ela está a falar com o Edsono. Eu não sei. Você pode ter parte do Meio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto